Agora sim, senhoras e senhores, muito boa noite, estamos de volta. Virna e eu, Virnoca e eu, eu e Virnoca. Que hoje aqui, gente, é o open house da casa dela. Ela mudou faz três dias. Finalmente, eu não tô morando aqui ainda. Não, mas você já mudou. Tô arrumando as coisas. E a gente foi estrear num ambiente super lindo, que a gente se preparou, mas a internet tava ruim. Mas agora, deu tudo certo. A gente continua num ambiente super lindo. Ai, meu Deus do céu, gente. Que é atrapalhada. Aliás, a gente sempre tem uma resenha com convidados. É, mas por isso que é resenha, né? Por isso que eu não é uma resenha, senão eu ia dar certo. Os convidados ficam sempre perdidos, porque a gente tá sempre errando tudo. Peraí, calma, que agora... Deixa eu ver se o Léo tá aqui já. Virnoca... Ah, deixa eu convidar... Põe Virnoca, não põe? Virnoca, venha. Venha, Virnoca. A Sandra Raiz, Vanessa, tá aqui. Sandrinha, um beijo também, saudades. Ai, peraí. Nossa, por que que houve aqui? Eu, hein? Eu, hein? Que maluquice. É o frio de São Paulo, amiga. Aqui tá muito frio. Tá muito frio aqui. Gente do céu, muito frio. Muito frio. Vamos ver aqui. Léozinho, quando você entrar, fala aqui, tá? Que a gente te chama aqui, tá bom? Super Léo. Ele entrou já. Ele entrou? Cadê? Você viu? Eu vi a Gil mandou aqui. A Gil mandou? Peraí, calma. Cadê a Virna? Aqui, Léo também. Léo. Virna. Inverso de Estacionas. E aí, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem? Vai, Corinthians! Boa noite! Fala, Léo! E aí, pessoal? Beleza? Beleza! Onde você tá, também tá muito frio? Não mexe. Deixa que eu mexa, Virlanda. Estou em Berlândia, tá frio aqui, viu? Hoje tá... Acho que hoje esfriou o Brasil inteiro, né? Mas aqui gelou, Virlanda é uma cidade quente, a gente não tá acostumado com o frio. Impressionante o que aconteceu nessa cidade aqui hoje. Tá gelado. Hoje de manhã tava 7 graus aqui. Não, mas posso falar? Aqui também tá muito, assim. Tá desconfortável o frio, assim. De tão frio. Mas vem cá, Léo. Antes de mais nada, obrigado por você ter aceito o nosso convite, viu? Dessas duas loucas, essas duas malucas que resolveram... A gente só resolveu sair convidando todo mundo pra fazer live, sabe? A gente liga na cara de volta. Mas eu tenho curtido muito isso que vocês estão fazendo. Eu acompanhei algumas, muito legal. A Vinda tinha me falado há algum tempo. Falei, ó, tô dentro, me põe nessa aí. Que bom, fico feliz. Obrigada mesmo. Bom, a nossa resenha é o seguinte. A gente vai resenhando, falando sobre a vida, falando sobre as coisas, né, Vinoca? E eu sei muito de um trabalho social que você faz, que eu queria que você falasse. Você é muito presente nessa área social e eu achei super bacana isso. E eu não sabia. É, eu... Eu passei por uma transformação muito grande, assim, pessoal, né? Em 2014, 13, por aí. E isso me fez, isso me provocar, isso, assim, mudou a minha vida em vários aspectos pra melhor, né? Teve um impacto enorme na minha vida. E, a partir daí, eu quis compartilhar com as pessoas. E eu entendi que a forma melhor de compartilhar seria atuando no terceiro setor. Então, eu fundei o Instituto Hortense, junto com alguns amigos empresários. E estamos, até hoje, trabalhando na educação. O Instituto Hortense, ele aplica o método de educação socioemocional em escolas públicas, escolas rurais, escolas de periferia. Um trabalho maravilhoso. Então, a gente trabalha com a formação de líderes, na verdade, né? Fortalecendo pilares aí como autonomia, capacidade de autogestão, habilidade focal, consciência sistêmica, questão social, valores, princípios. Então, a gente atua na chave comportamental dos jovens e adolescentes. E, pra mim, é um privilégio estar de frente de um trabalho desse, junto com os amigos. Porque, no Brasil, a gente sabe que essa esfera é muito mal vista ainda. Existe um paradigma a ser quebrado. Olha, quando você fala em terceiro setor, em filantropia, as pessoas colocam em ATA, mas o que vai acontecer e tal? Isso é um paradigma terrível, porque em países de primeiro mundo, cara, o terceiro setor é superativo, entendeu? É superintegrado com empresários, com empreendedores, grandes empresas, grandes grupos, com faculdades e tudo mais. E isso faz com que o país progrida muito, né? E, no Brasil, infelizmente, essa ótica parece que não chegou ainda, sabe? Mas a gente está construindo isso. Poxa, parabéns. Inclusive, eu fui até um evento aqui, uns dois anos, um ano antes da pandemia. Liberava que era um show seu, Beneficentes, um mega evento, Glenda, muito bacana. Parabéns. Pois é, eu me lembro. Que bom a gente relembrar disso. Estamos meio sumidos agora, todo mundo sumido, escondido, né? É, mas não tem muito jeito, né? Agora, como é que, por exemplo, pro artista, você que é artista, você é cantor, compositor, você é um artista, você vive do público, desse contato com o público. E a gente está vendo diversos artistas se reinventando por causa disso, né? Como é que você vê essa reinvenção? Como é que você vê essas lives, os shows pra todo mundo? A classe artística, né, foi jogada literalmente no oceano, sem terra à vista, né? Tem que dar abraçada pra onde der. Acho que foi um dos setores que mais sofreram com a pandemia. É. Mais de 60% dos profissionais que trabalhavam com música não trabalham mais, né? Trabalhavam com eventos, com shows, já foram pra outros setores, outro ramo. E a gente teve que, enfim, dar um jeito de se virar, né? Eu dei a sorte, assim, de há algum tempo já ter verticalizado muito o meu negócio, diversificado muito. Então, eu faço muita publicidade, muita propaganda, atuo muito nessa área, estudei muito pra isso, gosto muito, trabalhei muita comunicação pra isso. e as palestras também me ajudaram muito nesse aspecto, né? Me impulsionaram muito no ramo da publicidade e propaganda. Também virou um negócio, a palestra, pra mim, né? Começou com uma simples ação em nome do Instituto e depois acabei sendo convidado pra eventos de palestrantes, né? Grandes eventos. Então, isso realmente virou um negócio. É evento procurativo. Desculpa te cortar que eu achei esse negócio da palestra. A Virna é uma das atletas que mais dá palestra no Brasil, né? A Virna é uma top palestrante, assim. Não tem nem agenda. Eu falo pra ela assim, amiga, tem que liberar essa agenda pra dar palestra, amiga. Porque ela é um negócio impressionante. E é um mundo fantástico. Quanto mais você dá palestra, mais você quer dar. Porque é uma troca de energia muito grande. Agora nem tanto, porque as palestras estão sendo digitais, dessa forma digital. Mas eu queria saber, como é que você descobriu isso do teu lado palestrante? E como foi descobrir isso cada vez mais? E a sua palestra fala sobre o quê? O que você diz na sua palestra pras pessoas? Inclusive, eu tive a honra de assistir uma palestra do Léo. Uma coincidência, né, Léo? Eu fui fazer uma em Brasília e eu palestrei antes dele. Ah, é? E depois eu fiquei assistindo a palestra do Léo. Bomba! Gente, ele é fantástico. Porque ele conta a história de vida, né? Depois eu quero que ele seja bem melhor. De uma forma tão autêntica. E durante a palestra ele toca. Então a música mexe muito na alma das pessoas. Pô, mas aí esse handicap aí é bom, hein, Léo? Palestrar e cantar ainda por cima, pô? De bobo só a cara, né? Tem que... Obrigado, Vina, pela menção aí que ele diz. A Vina também é um grande palestrante. Já tive a oportunidade de acompanhar. É o que você falou. Acho que assim, Glendel, compartilhar é aprender, né? É você aprender. A gente aprende muito mais compartilhando do que estudando, inclusive. E assim, faz parte de um propósito de vida. De uma missão, assim. Acho que o senso de missão é algo... É um valor importante pra qualquer pessoa. Missão com algo macro, né? Não importa o que as pessoas chamem. Mas é você entender que você não tá aqui. O movimento não é de vinda só, né? Vem a mim, um bigo, olhar pro próprio bigo, acabou. E depois de tudo que eu conquistei na minha vida, eu tava num movimento meio automático, assim. Me sentindo... Assim, a vida tava um pouco sem sentido. E aí, parece que dar sentido para os outros deu sentido à minha vida de volta, né? E a palestra é meio que... Faz parte desse tabuleiro aí. É pra isso que eu subo nos palcos. É pra dividir, pra compartilhar experiências, pra transformar pessoas. E ao mesmo tempo pra aprender. É sensacional, cara. É muito bom. É uma troca gostosa, né, Léo? Agora, Léo, como surgiu a música na sua vida? Desde criança que você gostava de cantar? Desde que eu estudava no colégio inteiro. Eu estudei num internato. Não pensem que eu sou louco, porque eu tenho certeza. Não pensem. Tenham certeza. Eu estudei num internato, num colégio inteiro, três anos, cara. Quando eu tinha... De 12... 12, 13, 14. E lá eu descobri a música. Lá eu descobri a música de forma muito natural, assim. Fazendo aula e tal. Na escola tinha... Um professor, o Marreco, dava aula de música. E aí a gente fazia apresentação no teatro, aos domingos, assim. E eu ia lá e cantava uma música, assim. Enfrentava a minha timidez. Foi... Quando eu saí de lá, eu já saí querendo cantar mesmo, assim, né? Aí surpreendi a minha família toda. Aí, em seguida, eu cantei numa banda de baile chamada New Boys. A gente cantou lá. Eu fiz um show com eles. A gente mais ensaiava do que fazia show. Mas... É... O começo é ótimo, né? É muito bom, cara. Aí depois formamos a dupla. A dupla do Victor e o Léo começou cantando na pracinha. Tipo... Pracinha de igreja do interior, sabe como é? Aquelas coisas que você vê uma pomba branca, assim. Mais nada. E um cachorro no canto. Por aí. Só, assim. Total família, né? A família, o cachorro, o passarinho. É por aí. É a andorinha no fio. Mas aí você... A gente começava a cantar ali e tal. De repente chegava um, chegava outro. Aí ia juntando e falava, olha aquela música, tá cantando e tal. Aí a revistinha, né? A gente lia tudo naquelas revistinhas de partitura. Na época existia ainda. Aí eu e o Victor ficavam naquela revistinha o dia inteiro, cara. Cantando, ensaiando. A gente sabe tocar tudo e cantar tudo. E aí a dupla surgiu assim, cara. Até que a gente se viu na necessidade de ganhar dinheiro. De fazer acontecer, né? Dezoito anos, dezessete anos. A gente começou a se profissionalizar. E aí ficamos quinze anos em boteco e barzinho. Quinze anos. Que legal. Agora, como é que foi sair do boteco e barzinho para virar uma dupla com tanta representatividade no Brasil? Vocês, enfim, são gigantes, né? Ficaram gigantes. Como é que foi esse pulo do gato? Onde foi essa grande mudança? Vocês foram descobertos por alguém? Como é que foi isso? A sorte bateu a porta. Legal isso. Nós quebramos a regra, né? O protocolo. A gente aconteceu sem nenhum investimento. Sem zero de investimento. A nossa música rompeu todas as barreiras. O Vitor e o Léo aconteceu sem investimento. Foi a força da música. As pessoas compartilhando umas com as outras. E a transformação veio de uma hora para a outra. Estava cantando em barzinho. Mas houve uma estratégia por trás. Claro que houve uma estratégia por trás. Minha e do Vitor. Então, por exemplo, a gente percebeu que todas as pessoas em São Paulo, na noite de São Paulo, cantavam as nossas músicas. Cantavam Fada, Amigo Apaixonado, Vida Boa, Deus e No Sertão, Eu e Você. As pessoas cantavam. Só que o sucesso não vinha. Não saía dali. Isso me incomodava. Eu falava, cara, todo mundo canta as músicas, mas e aí? E o Brasil? Será que vai ter um empresário aqui para ver a gente, levar a gente? Aí, de repente, a gente teve um insight. Eu e o Vitor falaram, já que a Maomé não vai até a montanha, a montanha vai até a Maomé. Então, vamos fazer o seguinte, nós vamos gravar um CD ao vivo, cantor de barzinho. Os caras chamaram a gente de louco na época. Você estava ficando louco, você é cantor de bar, vai gravar um DVD ao vivo, CD ao vivo, você está louco. Pegamos um dinheiro emprestado, que era um puto investimento. Quem foi que emprestou esse dinheiro? Foi algum amigo? Foi o pai do Dudu, lá de Alphaville, um amigo meu queridíssimo, que eu jogava tênis com ele. Eu dava umas aulinhas de tênis de vez em quando para ganhar um dinheirinho. Estou sabendo, eu ia te perguntar isso, eu ia te perguntar isso depois. É, eu era metido, eu jogava tênis. Eu jogava tênis bem mesmo, assim. Aí o Dudu me emprestou lá, acho que foi 10 mil reais, não lembro, assim, na época, acho que foi por aí. A gente gravou o CD ao vivo e aí vendemos ingressos e tal e lotamos o lugar. Esse CD nos projetou, cara, esse CD. Todo mundo cantando as nossas músicas. Parece que o público se identificou com isso. E aí, quando a gente estourou, eu vim fazer show no interior, uma das primeiras cidades foi o Berlândia, que viemos em Araguari, aqui pertinho e outras regiões. A gente passava nas filhas de quarteirão, quilométricas, assim, do público para entrar nas casas. Eu e o Vitor passavam, assim, parecia que não era ninguém, cara. Era mais um que estava passando e todo mundo ali para vir a gente, cara. Lotado, entendeu? A nossa música era conhecida, mas a gente não. Até a gente fazer televisão demorou. Então isso era uma comédia, assim. A gente carregando o violão e o microfone do lado da filha do público, assim. E que música era essa, Léo? Então, foi vida boa, né? Foi Fada, Amigo Apaixonado, essas canções que estouraram primeiro, assim. Que depois a gente gravou também o Ao Vivo em Berlândia em seguida, logo no outro ano, 2007, com esse mesmo repertório, esse mesmo repertório que a gente tinha gravado em São Paulo nesse CDzinho Ao Vivo acústico. Então, assim, foi, cara, foi de uma vez, assim. Eu lembro que ter chegado em casa, assim, num padrão de vida de quem cantava em boteco mesmo, né? Ou seja, boletos, mais boletos em cima da mesa pra pagar. E falei assim, ó, vamos esvaziar esse trem tudo aqui agora e o negócio vai ficar mal. O negócio tá melhorando, né? Não, esse negócio vai ficar mal. Vamos encher esse guarda-roupa de sapato e roupa aqui e esvaziar esses boletos aqui. Vamos fazer essa troca, né? Vamos equilibrar boleto com sapato. Exatamente. E aí foi muito rápido em, sei lá, em três meses eu já saí de um Palio verde a gás, um Palio mil, andava um Palio a gás em São Paulo. Que bonito, sim. Já saí com um carro, aí já comprei um carro da Honda, uma Honda Fit, e já comprei um apartamento em três meses que a gente fez, né? Falei, bora, bora. E o carro deu pra você porque eu pensei enorme, né? Porque tem que ter um carro bem, um banco bem espaçoso, né? É, faz parte, faz parte. Não, mas andei de Fusca também com o meu irmão. É! Um cara de 1,94m, a gente ia de Fusca, um Fusquinha branco, chamava Asa Branca, a gente ia pro show de Fusquinha também. É, que legal. Olha lá, tem gente falando ali, já tá falando, eu lembro do Fiat Uno. É, é, o Fiat Uno era meu e do Vitor. Eu tinha um Palio, aí ele tinha um carro dele, mas o Fiat Uno era meu e dele mesmo. Um Fiat Vinho, um Fiat Milka. Muito bom, né? Verdade, que bom que você lembrou. Pô, tem muita história aí, né, cara? Muita história. Não, e essas histórias são tão legais, né, Léo? Porque você, querendo ou não, a gente começa a dar valor a tantas outras coisas que a gente vê que são importantes, né, que quando a ficha cai, porque o sucesso vem, e às vezes até é normal deslumbrar um pouco, as pessoas acabam às vezes se deslumbrando. Você tem um tempo de deslumbramento, aí depois a ficha cai, né, porque você vê que tudo isso não quer dizer nada se não tiver uma essência, né? E aí a essência, em algum momento, precisa falar mais alto, principalmente quem é compositor, que precisa dar conhecência em dia para poder escrever bem, né? Porque senão não consegue mais escrever, né? E se coloca no pedestal, e aí quando você fica no pedestal, você fica inatingível, né? Você falou muito legal, assim, acho que o que compõe mesmo a realização e o essencial, e a felicidade é o essencial, né? É o simples da vida, né? Tem grandes pensadores que falaram sobre isso, né? Simplicidade é a essência do ser humano, é o resgate do ser humano, né? Então, mas é preciso voar alto para você entender o prazer de voar baixo, né? Acho que você entender que o ideal é aqui, né? Há tantos mil pés, é interessante você saber como é que é lá em cima, você saber que é aqui que é bom, né? Então, acho que tudo é válido, tudo é experiência. Eu tive meus momentos de deslumbre com o superficial, com as coisas mundanas, mas eu definitivamente entendi que todo sonho mundano ainda tem prazo de validade. Prazo de validade, e muitas vezes já venceu e você não sabe, está preso ali, né? Está preso. É, é verdade. Eu quero saber dessa época que você dava aula de tênis. Você já quis ser atleta, atleta profissional de qualquer modalidade esportiva? Porque você tem a altura pra isso, né? Não, meu sonho era ser atleta. E se eu tivesse sido, eu tinha feito sucesso também como atleta, tenho certeza absoluta. Porque eu jogava bola bem pra caramba, jogava futebol bem pra caramba, embora muito alto, mas eu era trincadão, magro, tinha velocidade pra caramba, jogava no meio de campo, era habilidoso. E jogava vôlei bem, eu joguei vôlei no Minas. Eu te falei que eu joguei vôlei no Minas no tempo, né? É, você comentou. Eu joguei. Eu fiz um teste, passei, fiquei lá uns dois meses jogando, daqui a pouco aí meu pai falou que eu vou voltar pro interior e tal, eu voltei. Aí você voltou pra Uberlândia ou voltou pra cidade dos seus pais? Eu voltei pra Abricampo. Abricampo. Abricampo, né? E hoje você mora em Uberlândia. Hoje eu moro em Uberlândia. Eu fui criado em Abricampo, que é a zona da Mato Mineira. Estádice é pequeno, mas que eu adoro de paixão. E aí também depois joguei tênis durante muitos anos, nadei também, aqueles jogos, joguei no interior de Minas. Jogos no interior. Exatamente. Eu fui campeão de natação, fui vice-campeão de tênis de mesa, fui campeão de peteca. Tênis de mesa, peteca, bem linda, né? Peteca, muito bom. É, lá no Minas, o tênis clube é super tradicional as pessoas jogarem. É uma invalidade, né? É. E todo clube que você ia, você encontrava uma quadra de peteca, né? Que impressionante. Agora é beat tênis a moda, né? Beat tênis agora realmente tomou conta de tudo quanto é clube. Você joga beat tênis, Léo? Jogo também. Vamos lá, é feta. É legal isso. Léo, você também faz stand-up, você corre. Às vezes eu vejo as suas postagens, você faz bastante atividade física, né? Gosto muito do stand-up. Sou apaixonado. E triatlon também, né? Eu fiz o triatlon durante muito tempo e realmente eu me aprofundei no triatlon, assim. Natação, nadei muito tempo, bicicleta e corrida. Só que eu tive umas lesões nos últimos dois, três anos. Umas quatro lesões consecutivas que eu ia deixar... Mas é onde? Joelho ou coluna? Eu tive panturrilha, tive benisco também em joelho, tive no ombro e tive na costela. Eu quebrei três costelas em 2019. Você tá todo estragado, Léo. Eu tô estragado. Não, agora eu tô recuperado. Agora eu tô bem. Tô rotando bem. É, mas é só fazer físio, né? Mas aí você mexe ali naquela lesão. Existe a lesão, você não pode ficar lembrando dela, né? Eu adoro correr também, eu não posso correr porque eu tenho medo. Ó o Serginho. O Serginho, nosso líbero, o melhor líbero do mundo. Bicampeão olímpico, maravilhoso, tá aqui. Te amo, Serginho. Grande Serginho, cara. Como eu vibrava com esse cara. Todos eles, né, cara? Sou apaixonado por ele. Demais, demais. Mas o lance da lesão é assim, uma puxa a outra, entendeu? Se você não cuidar bem, se você não sarar 100% uma lesão, aí você vai puxando uma outra, que você vai defendendo aquele lugar, aí lesiona o outro, depois... Aí você não sarou direito. É verdade, tem que tratar isso. A fisioterapia é muito importante. Fisioterapia e musculação, aí que é o ponto, né? É, tem que ter musculação. Sem musculação, o atleta não fica em pé, não tem jeito. Tem que ter musculação. Não vai. Agora, agora vem cá. Atleta da música agora, o que te inspira para escrever? O que te inspira para compor? Situações fora da caixa, assim. E às vezes inusitadas também. Eu não me considero um grande compositor, Glenda e Vi, né? Eu não sou um grande compositor. Eu sou o cara que às vezes joga ideia para os meus parceiros de composição, né? Então, eu gosto de ficar ligado, assim, em histórias interessantes das pessoas. Eu gosto de compor, é, eu gosto de escrever sobre o amor, né? Eu me sinto um intérprete romântico, né? Então, eu gosto de histórias diferentes, assim. Eu fico ligado. Às vezes, chega uma donazinha de casa lá do interior, eu conto uma historinha. Ah, porque meu marido brigou comigo por causa disso, não sei o quê. Eu já anoto ele no celular, daí a pouco sai uma música. Então, é essas histórias que compõem. Agora, eu tenho um lado de... Eu comecei a me arriscar a escrever livro, uns... Deixa eu ver, há uns quatro anos atrás, por aí, né? Lancei meu primeiro livro, No Colo dos Anjos, que é um livro de ficção. E depois lancei um outro livro, A Grande Arte de Se Reinventar, em 2019. Três meses antes da pandemia. E agora, vou lançar o meu terceiro livro, Na Esfera da Educação. Estou lançando agora, daqui a dois meses. Junto com dois parceiros queridos, que é a Vives e o Maurício, de São Paulo. Então, eu diria que eu sou muito mais escritor hoje do que compositor, assim. Eu estou gravando muita coisa, mas de outros caras também. Entendi. Mas você é um homem romântico? Deixa eu ver se eu sou romântico. Eu sou um moleque. Eu sou um molecão. Você não sei se um molecão é um homem romântico. Tem uns momentos românticos, não? Não, é romântico. Ele fez uma declaração linda para a namorada dele. É verdade. É super romântico. É, a Ju falou que eu sou... Acho que eu sou um romântico moderno, assim. A Ju que está aqui me assessor, ela falou assim, você é romântico, sim. Isso aí. Eu sou romântico. Ô, Léo, eu vi que você... Uma vez você... A minha namorada fala que eu não sou, não. A Carol fala que eu... Não? É? Nossa, mas eu achava... Você fez pra ela... Boa, Carol! Fala logo a verdade! Ela fala assim comigo. Nossa, mas eu ficava vendo assim, porque eu gostava das músicas. Ficava vendo umas fotos, falava que esse cara deve ser romântico, uma quantidade. Que decepção, você vê? Deve ficar parado, né? Fala assim... Carol, fez pra você, Carol. Eu acho que ele quis se retratar, Carol, fazendo aquela declaração linda que ele fez pra você, hein? No Instagram dele. Pois é. Não, mas eu sou o cara que... Ah, fala aí. Não, eu acho que legal uma coisa que é... Desculpa te cortar. Eu acho que uma coisa... Eu vou falar uma coisa que tem a ver. Eu acho que a pandemia trouxe uma... Quer dizer, normalmente os músicos... Eu sempre tive contato muito com músico. O meu filho mais velho, ele é músico. Então, ele é muito sensível. Eu falo que o Gabriel enxerga o mundo que eu não enxergo. Ele sente o mundo que eu não sinto. De tão sensível que ele é, né? E o músico, o artista é assim, né? Ele é muito sensível. Mas eu acho que a pandemia trouxe uma coisa pra todos nós. Eu não sei se é a maioria, mas eu espero que as pessoas que tenham passado por essa pandemia estejam passando. Eu acho que trouxe essa vontade de não mais guardar nenhum sentimento, sabe? De colocar o sentimento pra fora. De dizer o que pensa. De não ter vergonha de dizer que ama. Sabe? Essas coisas assim. Eu acho que a pandemia trouxe muito isso pra dentro de casa das pessoas, sabe? Porque a qualquer momento... Muita gente foi embora. Muita gente perdeu gente. Ente querido. Marido. Mãe. Pai. Filho. Irmão. Então, assim, eu acho que uma das lições é que a gente possa viver de verdade. E ser de verdade. É verdade. É verdade. Tem razão. Ela... A pandemia libertou, né? O senso amoroso das pessoas, né? Os laços amorosos, né? Parece que a gente vivia preso num sistema que escraviza todo mundo. Aquele movimento, aquela loucura de agenda, isso e aquilo, tudo no automático, né? E hoje, realmente, a gente vê, assim, mais evidente esses laços amorosos, o lado sensível das pessoas. Eu acho isso sensacional. Como você falou do seu filho, né? Eu acho que tem uma geração nova que tem esse viés, que tem esse cunho, sabe? Que vem uma geração nova. Também tem dois filhos. Eu vejo isso em meus filhos. Meus filhos não têm vergonha de dizer eu te amo, sabe? Não tem joguinho. Sabe o jogo da relação, esse jogo de... Ah, eu não vou dizer, é porque senão a pessoa vai ficar se achando. Ah, eu vou esconder, é porque... Eles não têm isso. Eles são muito diretos. Eles abraçam. Eles falam o que eles amam. Eles cuidam. E isso é muito bacana, né? Porque abre a porta dos relacionamentos, né? Para com esse jogo chato. Sem dúvida. Concordo, concordo. Tirando os entraves todos, né? Fazer do limão a limonada, eu acho que é o grande macete da pandemia. A gente entender onde é que a gente pode renovar, onde é que a gente pode se enfrentar. Eu, por exemplo, eu vejo que as pessoas mudaram muito com relação à tecnologia, ao digital, né? Tinha toda gente que tinha medo de fazer vídeo, hoje está fazendo vídeo o tempo inteiro, isso e aquilo. Então, eu acho que é você se enfrentar mesmo, gente. A gente tem que utilizar dos desafios, das barreiras, para a gente se descobrir mais, para a gente arrancar novos erros, né? Assim, eu estou descobrindo cada vez mais. Eu posso muito mais com menos. Hoje a pandemia quer dizer isso para as pessoas. É verdade. O ser humano podia mais com muito menos, entendeu? Sorrir mais com muito menos, cara. As pessoas achavam que tinham que sair, sabe? O tempo inteiro ir para eventos ou estar entre amigos ou tomar alguma gelada para estar se divertindo. E hoje elas tiveram que entender uma forma de se divertir dentro de casa, com a família ou até mesmo sozinho. É por aí, cara. Acho que é por aí. O Léo e você é um paizão? Aquele pai coruja? São três meninos que você tem, né? Eu tenho três homens. O Antônio, de 10 anos, que veio aqui agora, que o tempo todo aqui quer entrar na live aqui. Ah, põe ele aí para falar com a gente. Fala aí, Antônio. Cadê você? Agora ele saiu ali, mas eu vou chamar ele. Vou chamar ele. Aí o Matheus também, que está lançando a carreira solo dele, a carreira musical, esse ano ainda a gente vai lançar ele. Ele faz trap com rock. Ele mistura trap com rock. É um estilo bem legal, assim. Está inovando muito. As músicas são dele também, é compositor. Que legal. Aí tem o José, o José de cinco anos. Eu tive um tempo de muita correria, né? De ajuda louca, né? É, isso foi até aí 2015, 2014. De lá para cá, eu venho realmente valorizando o estar junto de verdade com eles, sabe? Eu olhar no olho, sentar, contar histórias, contar as minhas histórias. Então, eu criei um vínculo muito maior com os meus filhos. Eu acho isso importantíssimo. Você sair aqui da esfera do pai que trabalha muito, que não tem tempo, e se igualar um pouco, sabe? Não, esse pai que trabalha muito e que não tem tempo, mas também sabe brincar, sabe contar história, sabe rolar na cama, sabe chorar, erra também, não é super-herói. Então, isso me aproximou muito dos meus filhos ultimamente, assim. Eu tenho uma relação muito próxima. E a referência do menino com o pai é muito forte, né? Porque o pai é o amigo, o pai é o ídolo, o pai é a inspiração, né? Deve ser muito bacana o contato com três, né? É, três homens. Eu tenho dois. Eu adoro. Dois. Adoro ser mãe de menino. Adoro. É, então, no seu caso, já é o contrário. Isso é um sexo oposto, né? É. Mas deve ser interessante. Eu tenho vontade de ter filha. Não tive o privilégio de ter filha, não. A Vina tem filhos, não? Eu tenho a Maria. Eu tenho a Maria, de oito, o Pedro, de dez, e o Vitor, de trinta. Eu fui mãe muito novinha. É, e a menina é o mundo encantado cor-de-rosa, né? Ela sou eu copiada. Igual. É igual, igual. É ela, pelo menos. Imagina. Que maravilha. O Pedro já é mais tímido. O Vitor também é diferente, assim. O menino, por isso que eu falo, a referência do pai é muito importante na presença masculina. Eu vejo assim, pro meu filho, os filhos homens, eu sou a namorada. Mas o amigo é o pai. E a Maria, não. A Maria é minha amiga. E o pai é o namorado. Você falando isso aí me remete um pouco ao que a gente tem vivido aí, né? Vou citar um exemplo, né? Um exemplo de todo mundo falando do Lázaro, dos caras que mataram aí, né? Enfim. Eu acho que a educação é a fonte disso tudo, entendeu? O distanciamento dos pais ou a presença dos pais, né? Isso faz uma diferença enorme. Mas eu fico pensando nisso que, do jeito que ficaram as coisas, né? Eu estava até levantando isso numa live hoje. O rumo, talvez, de uma sociedade que vive, de repente, em rede social, isso, aquilo num mundo fantasiado, né? É, às vezes até é uma mentira também, às vezes, né? Ele tem tomado rumos que me preocupam um pouco, né? Então, quando você vê um cara como esse, que foi baleado, tomado 38 tílios, e que, de repente, começou a viralizar em tudo quanto é o WhatsApp, das pessoas fazendo piada com isso, sem sentar na cadeira de uma família que perdeu um ente, que, embora tenha feito isso tudo o que fez, não estou aqui defendendo ninguém, né? Pelo contrário. Talvez, se eu tivesse perdido alguém por ele, eu estaria... Enfim, não sei como eu reagiria. Mas eu estou dizendo de um cara que fez o que fez, mas que já foi uma criança de 3, 4 anos, já andou de fralda, já expou o bico, já tomou madeira, e não queria isso para a vida dele, né? E não teve oportunidade. Então, chamando a atenção para esse lado da educação, do contato dos pais, da presença dos pais na vida, porque 70% dos brasileiros, gente, Glenda e Virna, não tem tempo para estar com os filhos, e nem ânimo, nem gás para estar com os filhos, porque eles saem de casa às 5 horas da manhã, numa realidade dura de ter que pegar um ônibus ou um metrô no frio ou no calor, chegar no trabalho, tomam um café correndo lá na empresa, trabalham a manhã inteira, almoçam correndo também, tomam um lanche da tarde, chegam em casa 8 horas, porque teve que pegar um ônibus também, um metrô, 7 e meia derrubado, destruído, e ter que conversar com um filho ou com uma filha, o cara não tem gás, o cara não tem nem cabeça para isso, né? É verdade. Nós estamos falando de 70% de brasileiros, cara. É um número muito alto. Tem que ser mudado isso. Eu sou nordestina, eu sei o quanto que é difícil a vida ali no Nordeste, no sertão, sabe? As pessoas, principalmente nessa pandemia, no Brasil hoje, a gente vê, as pessoas estão morrendo de fome, né? As pessoas não têm um prato de comida dentro de casa. É, assim, a coisa está muito gritante. E a gente tem que ter esse olhar de acolhimento, de ajudar, né? A gente não pode se permitir haver isso e ficar quieto. A gente não pode. Nós somos uma minoria privilegiada, né? Você falou tudo, sim. Eu acho que o escrúpulo está se perdendo um pouco na rede social, sabe? No mundo digital. Porque eu não tenho o direito de fazer uma piada com uma história dessa se eu sou parte disso, de verdade. Se eu tenho responsabilidade disso. É responsabilidade de todos nós, cara. Esse é um fruto daquilo que todos nós plantamos, cara. Não tem jeito. É assim que eu penso. Posso estar errado ou certo. Tem gente que vai discordar de mim, mas é isso que eu penso. Nós criamos isso e estamos criando outros. Então, eu não tenho condições, eu não tenho o próprio medo para fazer piada com o que estão fazendo. Eu acho um absurdo, cara. Qualquer cara que faz uma grande merda hoje vira piada. Vira piada, cara. É. É verdade. A dor alheia está virando piada da maioria, né? E isso é muito triste, né? Quando a dor alheia vira piada da maioria, o negócio está sério, né? O que está faltando e o que está incomodando, né? Por que as pessoas precisam fazer tanta piada da desgraça do outro? Porque quando a desgraça cai dentro da sua casa, perde a graça. A piada fica sem graça, né? Exatamente. E aí você vai se incomodar com a piada dos outros, né? Impressionante. É por aí a história. Mas, enfim. Desculpa puxar esse assunto aí, mas é porque está... Assim, eu estou com isso aí na ponta da língua de tanto desconforto com essas situações aí. É. Não, e a pandemia não tem jeito. Tudo se sente mais, né? Se sente mais o positivo e se sente mais o negativo também, né? É. A gente está mais sensível às coisas. O nosso olhar está mais sensível para tudo, né? A gente está mais chorando. Está mais sensível. A percepção está mais... A percepção está mais ativa. As pessoas estão percebendo as coisas mais facilmente, né? Eu também acho. As pessoas estão entendendo mais as coisas e sentindo mais as coisas, né? Eu acho que aí vem essa coisa do sentimento, né? Do coração, do sentir, né? O sentimento é a razão, né? Buscar esse equilíbrio aí, mas as pessoas estão sentindo mais. Agora, falando em sentir... A pandemia está puxando isso. É. Eu também acho. Falar em sentir, você tem música nova! É. Tem música nova! Posta indecente! Proposta indecente! Você recebeu alguma proposta indecente, né? Entendeu? Conta pra gente! Não, me perguntaram... Eu estava fazendo uma entrevista do lançamento da música essa semana. E aí, o repórter, a repórter, não sei o que... A repórter me perguntou, falou assim, você já recebeu alguma proposta indecente? Aí, eu falei, tem algumas que eu posso contar, outras não, né? Eu já recebi. Conta, conta, que elas me dizem. É mesmo um fogueiro, né? Candinha! Candinha! Viroca, Candinha! É. Aí, eu estava cantando no lugar, terminou o show e os amigos falaram, pô, tem uma senhora ali que quer pagar cenzão por uma noite. Falei, ah... Eita, pau! Eu falei assim, caramba, é sério mesmo? Aí, eu dei uma olhadinha, deixa eu ver, assim, né? Deixa eu ver, né? Tornalizar o produto. Deixa eu ver se você precisa pagar mesmo. Se vale a pena receber esse produto. Exatamente. Não, mas é... Foi uma história muito, assim... Eu nem lembrava muito disso, não. Eu estava lá no HD, assim. Aí, eu puxei e falei, cara, realmente, já me fizeram essa proposta indecente. Mas, eu não sei se ela pagaria os 100 hoje, né? Não sei, né? O que que era? Agora, na pandemia, vem, vai, vem, meu amigo. Vamos procurar a senhora. Eu acho que nessa live aqui, tem muito munha aí que pagaria, viu? Pois é. A Proposta Indecente é uma música... É uma música aí que faz parte, para mim, de uma tomada de consciência, assim, do que eu tenho que fazer, né? Porque eu passei um tempo... A primeira coisa que eu fiz quando a gente parou, a dupla, foi exatamente parar, mesmo. Eu parei, stop, go. Falei, cara, eu não vou fazer nada. Eu vou esperar, eu vou observar, vou experimentar algumas coisas. Aí, lancei alguns singles diferentes, para ver até onde eu poderia ir, né? Mas, assim, entendo que o que as pessoas esperam de mim é o romantismo, é a música romântica. E a Proposta Indecente é uma retomada de consciência, né? A partir daqui, eu vou realmente para o campo romântico. Eu vou trafegar aí. E tem um DVD para o segundo semestre, de músicas românticas, com uma diversificação de ritmos. É claro que você pode cantar o romantismo em qual ritmo que você quiser, né? Ele permite isso. Mas, cara, estou muito feliz aí com a aceitação das pessoas. Tem realmente muita gente elogiando e curtindo a Proposta Indecente. A música Proposta Indecente. É, não é a Proposta. É, explica. Mas, boa, tem muita coisa nova. Mas por que esse nome, Proposta Indecente? Ó, é o seguinte. A Proposta Indecente foi feita pela saudade, né? A história da música é um cara que tem um romance com uma pessoa e é um romance meio proibido, porque tem alguém no meio do caminho, né? Tem uma outra pessoa. E, enquanto tiver uma outra pessoa, a gente disfarça. É meio assim. Mas, hoje, né, o cara fala na música, hoje a saudade fez uma proposta indecente. Sair pelo mundo falando da gente. Ou seja, o cara não aguentava mais, né? Ficar segurando aquele romance oculto, escondido, né? Então, a música fala disso. E tem muita gente que vive isso, realmente, né? É verdade. E, no clipe, exatamente, a gente quis passar essa ideia de que eu comecei preso no elevador, meio enclausurado ali, querendo sair, como se estivesse preso mesmo. E o cara tá preso, porque você amar alguém que você não pode estar junto é você ficar literalmente preso, né? No Calabouço do Amor, né? Dá outra música isso aí. Ih, já vai sair o Calabouço do Amor. Você vai dar uma cantinha pra gente. Agora. 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 Tá aqui o Ricardo Fagundes comigo, nobre Ricardo Fagundes. Olá, Ricardo. Seja bem-vindo, Ricardo. Seja bem-vindo à resenha com elas. Olá, olá. Um prazer com vocês. Tudo bem? Tudo jóia. Obrigada, Ricardo. Grande, Ricardo. Chega aí. Vamos fazer proposta indecente, que as moças querem ouvir proposta indecente. Vamos lá. Tá todo mundo pedindo aqui, Léo. Sim, tem que ser. Obrigada. Obrigada. Mais alto. Coração com medo de sair Esqueceu como voar Estranquei a porta, mas não vou sair Deixei a perta pra você entrar Estou vivendo de momentos quando você chega Duas horas faz virar eternidade Sem julgamento, sem me contenei Preso por mim, espontânea vontade Hoje a saudade fez o meu propósito indecente Saí pelo mundo falando da gente Ai, 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 ai Mas eu lembrei Enquanto existia uma outra pessoa A gente disfarça Ai, 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 ai Corpo fala tudo A razão resume A boca não Pode falar nada Ah Corpo fala tudo A razão resume A boca não Pode falar nada Uhul A grandinha se emocionou E o corpo fala O corpo fala tudo E a boca não pode falar nada Foda, né? É Muito legal essa letra Agora, vem cá Você falou que vai ter Vai lançar um CD, não é isso? Eu vou gravar um DVD no segundo semestre É DVD é mais cique Para que você dance DVD é cique Mas tá bem que eu não parei cique, né, gente? Exatamente o que você falou Vou gravar um DVD E aí essas músicas são todas inéditas Ou você vai relembrar alguma? Não, a gente vai mesclar A gente vai mesclar Eu vou fazer algumas releituras De grandes sucessos Com uma roupagem nova E vou gravar aí 50% de músicas inéditas Tem muita coisa guardada Eu aproveitei essa pandemia também Para produzir muito Enfiei em estúdio aqui, cara E produzindo e compondo Escutando músicas de outros compositores Como a gente tem compositores bons, cara Hoje, impressionante É, né? Essa esfera evoluiu muito, cara Eu fico assustado, assim É Agora, por exemplo Antigamente Uma curiosidade minha Antigamente para você chegar no músico Você podia compor uma música Mas para essa música chegar no artista Ou no agente Ou no produtor Era muito difícil Hoje em dia Com essa proximidade das redes sociais Está mais fácil? As pessoas... Você recebe muita coisa? Como é que essas músicas chegam até vocês? Facilitou muito, né? Facilitou muito Houve uma disruptura muito grande, assim Na música mesmo No mercado fonográfico em si Houve uma disruptura enorme, assim Haja visto o digital Hoje que se aproxima do rendimento Que tinha com o show, né? A venda de música hoje Pelos streamers Impressionante Voltamos à era Dos grandes faturamentos Com o mercado fonográfico Que tinha ficado um pouco embaixo, né? Mas isso tudo se deve É, se deve ao digital, né? E isso também Para a gente Enfim Que trabalha Hoje eu gravo uma música aqui Se eu tenho uma ideia De alguma música hoje aqui Eu pego o celular Faço um pedacinho aqui Uma frase que seja E já mando para um cara Que mora no Nordeste Que é meu parceiro de composição Que legal Hoje mesmo O cara já manda essa música Também pronta, entendeu? Legal Léo, pode fazer uma música? Claro que pode Fada Fada, boa Boa Pega aí, cara Pega o violão aí Vamos fazer Fada Essa foi a primeira música Que, assim Ela e Amigo Apaixonado A Fada e Amigo Apaixonado Fam as primeiras músicas Que nos projetaram Para a nível nacional Eu acho linda É minha irmã Minha irmã, te amo Vamos lá, Brasil Fada Fada que entra Dona Da minha vida Você se foi Levou eu calor Você se foi Mas não me levou Madrugada de amor Que não vai acabar Se estou sonhando Não quero mais acordar Minha história linda Meu conto De amor Alva que me disse Que essa paixão Não é em vão Meu sentimento É bem mais Uma emoção Eu espero O tempo que for Minha fada Do amor Viu, Fada Eu chamo ela de Fada Muito bom Fala, querida Agora é muito Assim As pessoas Devem morrer Os artistas Devem morrer De saudade Desse contato Ali no show Porque é uma energia Tão especial No show presencial Uma loucura Uma vez Uma vez que eu fiz Um evento Um evento corporativo Que vocês estavam lá Você e seu irmão Vocês foram um show O show final O grande show E eu me lembro É, o grande final Eu me lembro Que eu apresentei vocês Eu lembro disso Eu me lembro disso Tiro foto No camarim e tal Mas eu me lembro Eu apresentei vocês E depois que vocês Entraram no palco Eu fui lá Para trás Do público Como era um evento Corporativo Não tinha tanta gente assim Sei lá Deviam ter 700 pessoas 800 pessoas E essa energia De vocês no palco Com a galera ali Pertinho É realmente É uma loucura mesmo Alimenta a alma Isso É Eu diria que isso é fluido Para o artista Não só O cantor Mas também O Teatro Enfim O cara que Dramatural Enfim Acho que em qualquer Em qualquer esfera De você representar Algo No palco Isso é fluido É fluido de vida É Essa energia De ida e volta Isso transforma É impressionante Eu Estou acostumado A ficar sem isso Mas o ser humano Enfim Ele se adapta a tudo A gente se adapta a tudo Mas no início Eu senti muita falta A gente está sentindo muita falta É que nem o atleta também Jogar sem público Você tem essa Olimpíada Agora no Japão Os atletas se preparam Há tantos anos Para acontecer O maior evento do mundo E você não ter público É É É uma falta Que faz E a gente gosta De contato com as pessoas De palestras também A gente tem um contato Né Essa troca Enfim Mas a gente vai desadaptar Uma nova realidade Né Eu acho Essa vacina Ainda vai demorar Um pouco Para vacinar Todos A gente ficar Todos imunes Enfim Para eventos Eu acredito Que eventos maiores Só no segundo semestre De 2022 Eventos maiores Não acredito Nem no primeiro semestre Agora Acho que eventos menores Corporativos Como a Brenda falou Acho que aí De repente Em Sei lá Dezembro Novembro Já vão acontecer alguns Eu acredito Já está Esse ano Já começa a voltar Alguma coisa Já tem alguns Todos que vão acontecer Também Já tem alguns shows Alguns shows Isso é bom Como é que você vê A sua carreira Solo Boa pergunta Já está acabando Essa mais para o fim Você fica bravo Parece que estou dando Continuidade a algo Mas a realidade Não é essa Eu estou voltando Lá Nos tempos de bares Para mim Quando eu estava Construindo Um novo negócio Um novo produto Um novo Léo Então é assim Que eu enxergo E também percebo Que as pessoas Me enxergam assim Também Há uma barreira enorme Essa barreira Acredito eu Que já está um pouco Mais diluída Hoje Mas no início Era muita barreira Impressionante Há já visto O histórico Que nós temos De outras duplas Que tentaram Carreira solo É muito negativo Salvo aqueles artistas Que perderam Algum parceiro Como o próprio Daniel E o Leonardo Mas De todas as duplas Que Se separaram E tentaram Seguir solo O histórico É muito negativo E acho que isso é natural Porque o vínculo Que as pessoas criam Energético E emocional Com o legado Da dupla É muito forte E isso acaba Virando uma barreira Para a carreira solo Mas eu sou um cara Que nunca desisti De nada Na minha vida E quanto mais difícil Mais eu avanço Então É isso aí Para mim É só combustível E eu vejo Que eu estou indo muito bem Graças a Deus Com saúde Com muita vontade Eu tenho gana De chegar De chegar onde eu tracei E eu vou chegar De qualquer jeito Ah garoto Ah garoto Estão um pouco Estão um pouco tristes E conversar com pessoas De um astral Que nem você Uma pessoa generosa Que nem você Uma pessoa que tem Seu olhar caridoso Ao mundo Transforma vidas Então eu queria Agradecer a sua disponibilidade De poder contar um pouco Das suas experiências Aqui comigo Com a Glenda Para as pessoas Que estão nos assistindo Tem muitos fãs do esporte Muitos fãs da música E que Deus abençoe Imensamente você A sua família Seus filhos E que você tenha Muita saúde Quem sabe em breve A gente vai estar assistindo O show dele Vamos A gente vai A gente vai lá Essa pandemia A gente vai lá ao vivo Assim Ela quer ver Tomara Não Vamos estar juntos Logo logo Se Deus quiser Tudo está passando A gente tem que ser otimista Eu sou muito otimista Logo logo Está tudo normal E vamos para cima A gente aprendeu muito Com tudo isso Gente Vou te falar Que papão Papo bom Que delícia Falar com vocês Obrigado pelo convite Obrigado As pessoas que participaram Aqui Que estiveram com a gente Eu espero Que eu não tenha sido Muito chato Com o tanto que eu falei Porque eu adoro falar Não A resenha aqui É essa É como se a gente estivesse em casa Tomando uma cervejinha É Por aí Gente Saúde Paz Um beijo Agora você vai encerrar Com a musiquinha Brasense Claro Mas claro Tem que ter Leozinho Muito obrigada Boa sorte Para você Que seu olho Continue brilhando E essas coisas A gente tem que aprender A escutar o coração da gente Se a gente está com vontade Carreira só É carreira só Se a gente está com vontade De mudar É para mudar Se está com vontade De inventar É para inventar O negócio A gente fazia O que o coração Pede Tem que se jogar Concordo Plenamente Tem que se jogar O dia com o coração É isso aí Vamos que vamos Com tudo Música Na linha do tempo Acabaram de pedir aqui Vou fazer Essa música Foi uma virada também Na carreira minha Do meu irmão Interessantíssimo Né Beijo Valeu Eu te dei O morro do sol A prata da lua Te dei as estrelas Pra desenhar o teu céu A linha do tempo O destino escreveu Com letras douradas Você e eu Há quanto tempo Eu esperava encontrar Alguém assim Sem que achasse bem Os planos que um dia Fiz pra mim Você e eu Eu vou dizer Que nessas frases Tem pouco de nós dois Que não deixamos Sua clara Pra depois Quando eu te vejo Eu me sinto Tão completo Por onde eu vou E nesses traços Vou tentando Descrever Que mil palavras É tão pouco Pra dizer O sentimento Muda tudo Muda o mundo Isso é O amor Isso é Amor 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 Quem sabe faz ao vivo Show de bola Glenda Virna Beijo pra vocês Beijo Beijo Até breve Vou cobrar a presença Do meu show Vou cobrar Fechado Tamo junto Beijo do meu tamanho Bem grandão Boa noite Beijo Beijo amores Obrigado Beijo Tá vendo Virnoca Que máximo Muito legal né Muito bacana mesmo É bom a gente escutar As histórias O que tem O que tem no bastidor Como é que as pessoas Pensam de uma forma Mais natural Sem ser aquele Discurso pronto Aquela coisa Que você já entende Que já tá pronto Já tá pensado Que nada fala com nada Fala com alma Fala com alma Com verdade Com autenticidade Muito bom Muito bacana Obrigada Resenha demais né Nossa resenha Boa não é gente Semana que vem Acho que a gente vai tomar Novidade do esporte Gente fiquem ligados Aí viu Obrigada pelo carinho Eu vou contar Eu vou pressionar Mas ninguém vai conseguir A gente vai pressionar Vamos ver se a gente vai conseguir Tá É um craque aí do esporte Vamos ver se a gente consegue A gente fica A gente fica intercalando né Traz gente do esporte Porque é a nossa praça Traz gente Traz artistas A gente vai começar A diversificar cada vez mais Médicos Médicos Empresários A nossa ideia É justamente trazer O conhecimento A história de cada um Pra que de alguma forma A gente possa trocar Essa experiência Dininha Um beijo Saudade das suas mãos Ai meu Deus Dininha Vem pra São Paulo Dininha Vem pra São Paulo Dininha Tá frio aqui Tá frio Um beijo gente Boa noite Tchau tchau Boa noite Tchau 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 Obrigado.